Olá, pessoal! Eu sou a professora Borrachinha e hoje vamos fazer a nossa terceira aula de Macalê. Vou-te ensinar mais um movimento. Vamos lá? Oh, boa noite para quem é de boa noite. Oh, bom dia para quem é de bom dia. Eu sei que tu já tens os teus bastões ou os teus chinelos ou então as tuas colinas. Bora começar a nossa aula. Hoje é um movimento um bocadinho mais complexo que os últimos dois. Mas eu sei que tu vais conseguir. Nós vamos conseguir. Vamos lá! Vamos sair da nossa base. Vamos bater. Vamos tirar para o lado e bater com os bastões do chão. Uma. Vamos recolher com a perda de trás. Duas. Vamos avançar para o terceiro tempo. Três. E quatro. Ok? Então, estamos no quatro. Vamos virar. Quanto mais intenção vocês colocarem na rotação, mais bonito fica o movimento. Vamos lá! Quatro. Uma. Duas. Três. Alê! Pegou dois paus, saiu de salto mortal. E gritou a pular, menino, que eu sou maculele. Atenção! Não te esqueças que eu estou a treinar de frente para ti. Mas na prática, o teu movimento é sempre para a esquerda. Este movimento. Ok? Eu acho que está ali alguém. Se tu soubesse quem é, identifica aqui. Fica atento. Quatro. Um. Dois. E a escola. Um. Dois. Uma. Duas. E vai! Uma. Duas. E vai! Agora vamos fazer o movimento da ala 1, da ala 2 e da ala 3. Este movimento. Tudo em conjunto. Vamos conseguir? Claro que vamos conseguir. Bora lá! Duas. 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 Perceção. Enchim. Pé. Enchim. Isso. Agora. Duas. 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 E chegam. Pé. Duas. Bem. Achavas que eu me esquecia? Deixa o teu like. Comenta. Identifica os teus amigos. Carrega no sininho para não perderes nada. E beijinhos na borrachinha. Tchau! Eu sou eu. Sou eu. Sou eu maculele. Sou eu.